Eu sou a Bruna Rebello, professora de confeitaria e eu vou te ensinar a fazer essa decoração bem lindona. Então vem comigo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like, porque olha, a decoração merece, não é mesmo? Então vamos lá! Então vamos lá decorar nosso bolo Brasil, né? O primeirão. Aqui eu tenho o bolo já montado, é um bolo extremamente alto, a minha espátula que é bem grandona não alcança, tá vendo? Ela vai faltar um pouquinho. Esse bolo, já já pega uma régua pra gente medir, mas passou dos 25cm, tá? Ele tá bem, bem, bem alto mesmo. Se você não conhece bolo de altura dupla, o bolo de altura dupla é como se ele fosse um bolo de andar, de dois andares, só que do mesmo diâmetro. Então a gente faz toda a estrutura interna do bolo, né? No primeiro andar pra segurar o segundo e aí depois a gente entra com o segundo andar. Então tem cano, tem isopor pra separar aqui, ó, como se fosse um tabuleirinho, não é um bolo só, você não vai comer uma fatia de bolo desse tamanho. Então ele é bem certinho pra gente conseguir transportar. Então estamos falando de um bolo de... Aqui come um pouquinho, 27cm. Tá alto mesmo, real. Então vamos lá. Aqui você vê, ó, aqui a gente teve um probleminha com a massa na hora de tirar. Tá vendo que ele tá meio comidinho? Mas tá tudo certo. A gente consegue cobrir ele desse jeito, tá? Com as migalhinhas. Então eu vou aqui colocar meu Butter Queen dentro do saco. Se você não sabe o que é Butter Queen, que é essa coisa maravilhosa, tem um vídeo que a gente vai deixar aqui. Clica lá pra você entender mais o que é Butter Queen, tá? Então meu Butter Queen aqui de merengue suíço já tá no ponto certíssimo pra eu usar. Vou colocar dentro de um saco de confeitar. Isso aqui é um saquinho que a gente compra, que ele é bem baratinho, então ele tem esse material aqui bem fininho. Ele não serve, por exemplo, pra colocar brigadeiro, pra colocar acabamento de brigadeiro, de ganache com um bico de confeitar. Ele estoura. Mas pra trabalhar com o Butter Queen ele é maravilhoso. Até com chantilly, com creme muito levinho. Então, ó, vou colocar meu Butter Queen aqui dentro. Ele tá bem lisinho. Por quê? A gente aquece um pouquinho. O Butter Queen ele é feito com manteiga, então se você tem problema de muita bolha no seu creme, você tem que aquecer um pouquinho. Só lembra que quando aquecer o Butter Queen ele é feito com manteiga. Se você derreter, aí ó. Cortei a pontinha e aí a gente vai lá de baixo até lá em cima. Por dentro, a gente fez um sabor bem brasileiro também, tá? Então a massa é uma massa amanteigada. Ela tem um toque de limão, então tem raspas de limão, de limão taitio, verdinho. E o recheio é um brigadeiro de caipirinha com pedaços de limão cristalizado, de limão ciliano. Então assim, tá uma coisa de louco. É um bolo de caipirinha de limão bem, bem, bem brasileiro. Tem muito sabor legal, né, aqui no Brasil que a gente pode trabalhar. Mas eu quis trazer esse sabor de caipirinha, principalmente Copa do Mundo, né? Que os gringos eles ficam tudo querendo saber qual é a nossa comida regional, qual a bebida que a gente bebe. Então, se a gente falar de bebida, de drink no Brasil, a galera lembra de caipirinha de limão na hora, né? Então, trouxe esse sabor aqui pra remeter um pouquinho o nosso tema. Vou vir com uma espátula, ó, uma espátula de degrau, uma espátula offset, só pra fazer aqui o topinho do bolo. Esse aqui vai ser um bolo super colorido. Quando a gente trabalha com muita cor, o que que acontece? O corante, se você usar demais, primeiro que ele amarga o creme, né? Isso não só pra buttercream, pra qualquer tipo de cobertura. Então, usou muito corante, batata que vai amargar a sua cobertura, o seu creme, o que for. Então a gente tem que tomar primeiro esse cuidado. Segundo, pra gente fazer cores muito fortes, a gente usa uma certa quantidade de corante, que vai manchar, tá? Então mancha a boca, mancha os dedos. Então, sempre que a gente trabalha com cor muito forte, eu gosto de fazer uma pré-camada clara, com buttercream, cor natural, pra depois entrar com a cor, porque eu uso menos buttercream pigmentado. Então eu vou colocar só uma camadinha fininha. E o tipo de decoração que eu vou fazer também, não pede essa camada grossona de corante. Então, ó, primeiro eu vou ajeitar aqui, vou ter que adaptar a minha espátula aí pra cima e pra baixo, porque o bolo é muito alto. Vou tampar o que tiver de buraco. Então, ó, fiz a minha pré-camada, não vou mexer mais muito, porque eu vou cobrir todinho ele de cor. Mas eu preciso primeiro que isso daqui gele, pra eu conseguir colocar as próximas cores. Então eu vou deixar na geladeira mais ou menos uma hora, e aí a gente começa a brincar com as cores aqui. O que a gente tem que tomar cuidado com o bolo gelado de buttercream? O bolo gelado de buttercream, quanto mais gelada estiver a sua geladeira, quando ele entrar em contato com o ambiente externo, quando sair da geladeira, então mesmo se o externo tiver aí 22, 25, 30 graus, o que que acontece? Ele sofre um choque térmico muito grande, porque a geladeira tá muito fria. Então se a geladeira lá tá 1, 2, 3 graus, tá gelada demais. E algumas geladeiras, além de tá gelada demais, elas têm muita umidade. Aí depende do tipo de equipamento. Se você tem esse problema, por quê? Quando a gente tem esse choque térmico, o buttercream começa a suar. E aí se ele estiver suando muito, a gente vai ter que ou passar um papelzinho, alguma coisa pra ele parar de suar, pra eu conseguir entrar com outra cor, tá? Então se você tem esse problema de suar demais, a dica que eu te dou é deixa a sua geladeira na temperatura mais quente, tá? Então se você tá deixando aí 1, 2 graus, deixa no mais quente que você puder da sua geladeira. Então aqui eu consigo deixar mais ou menos entre 8 a 10 graus. É uma temperatura ok pro meu buttercream não suar. Se mesmo assim você tem esse problema, o mais indicado é você colocar o seu bolo já coberto dentro da geladeira. Então coloca dentro de uma caixa, que aí ele vai tá protegidinho e ele não vai suar, tá? Então vou mandar pra geladeira e já já a gente termina ele. E agora a gente vai fazer as nossas cores. Então verde, amarelo e azul, tá? O amarelo e o azul já deixei pronto. Eu usei corante em pó hidrossolúvel, tá? Da marca Grand Chef. Então tá aqui, vou deixar o link pra você comprar aqui embaixo também se você quiser. O que que acontece com corante em pó? Tem que ser hidrossolúvel, tá? O lipossolúvel dá muito trabalho, tá? Mas o que acontece com o hidrossolúvel? Ele tem os pontinhos, então ele precisa de tempo pra dissolver. Ou batedeira, você vai colocá-la na batedeira com branco em corante e vai deixar uns 8, 10 minutos batendo até essa cor soltar inteirinha. Por que que eu gosto muito do corante em pó hidrossolúvel? Porque eu uso bem pouquinho pra dar uma potência de cor muito forte. Já o gel, muitas vezes a gente não consegue essa potência com só um pouquinho. Porque o corante em pó é mais pigmentado e a gente usa só um pouquinho. Mas se você não tiver acesso, você pode usar o gel, tá? Se quiser também fazer no mixer, pode fazer o em pó. Demora um pouco mais do que o em gel, porque precisa dissolver todo o corante. Às vezes fica uma bolinha ou outra, um pontinho, né? Ele fica cheio de pontinho de cor. Então, cuidado, tá bom? Mas eu vou usar o em gel pra fazer o meu verde. Então, meu amarelo e meu azul já estão prontos. E vou fazer um verde, tá? Verde, verde, corante, em gel. Só que, pra eu abrir essa cor, eu também preciso de ajuda, tá? Se não, eu vou usar muito corante. E aí, quando eu uso muito corante, fica amargo. E se eu uso muito, muito, muito corante, o meu Butter Queen desanda. Porque o que acontece? Isso daqui é um gel, um corante base de água. A gente tá falando de um produto que tem bastante gordura. Então, se você colocar isso daqui demais, esperando ter uma super cor, primeiro que vai ficar horrível, vai ficar super amargo. Segundo que, em algum momento, a água vai desprender da gordura do Butter Queen. Aí vira um caos, tá? Então, cuidado. Eu vou pesar aqui pra você ver quanto que eu vou usar. Então, aqui, ó, eu vou colocar um potinho. Isso daqui é uma balança de precisão, tá? Ela mede as microgramas. Então, eu vou colocar meu Butter Queen. Então, deu 206 gramas. A gente vai usar 1% de corante, tá? Então, 1% em relação ao peso. Então, 2 gramas. Então, vou colocar aqui, ó. 2, vou subir um pouquinho, porque deu 206. 2.3 eu tô usando. Vou só transferir pra essa aqui, pra esse bolzinho aqui que é maior, pra eu conseguir mexer. Senão, vai virar o caos. E aí, eu preciso dessa ajuda, né? E essa ajuda vai ser o meu mixer. Então, misturei, só pra misturar o corante mesmo. Vou vir aqui com o mixer. Cadê a ponta do meu mixer? Ah, tá ali, do meu lado. E, vou bater pra soltar essa cor. Então, ó. Vendo como o mixer solta a cor, fica um verde bem verdão. Na mão, ele ia ficar mais clarinho, tá? Do que isso. Dá pra gente aquecer um pouquinho, mas também chegar nesse resultado é mais complicado. E tem que ser mixer, tá? Um mixer que dá essa potência maior aqui. Então, vou deixar aqui meu verdinho reservado, junto com as minhas outras cores. Vou esperar meu bolo gelar. E já, já a gente termina a decoração dele. Então, ó, que nem meu bolo, como você pode ver aqui na imagem, o buttercream quando fica gelado, ele fica durinho. Então, a gente corta como se fosse uma faquinha mesmo, tá? É igual manteiga quando tá gelada. Você consegue fazer esse corte. Então, agora, vou como se fosse, assim, uma tela em branco mesmo. E vou brincar aqui com as cores. A gente vai dar todas as cores. Vamos ficar botando cor em cima de cor. Cada cor que eu fizer, cada passada que eu fizer, ele vai pra geladeira. Então, vou começar pelo verde. Aqui não tem regra, tá? É só ir fazendo. Se você quiser o acabamento mais fino, a gente pode passar a espátula, tá? Ó, tá vendo aqui? Eu venho, passo a cor, venho com a espátula bem delicadinho e puxo. Se você quiser um acabamento mais rústico, você não passa a espátula, tá? Você simplesmente vem com essa daqui e faz isso daqui. Ele fica um acabamento um pouquinho mais rústico. E aí você vê como que você prefere, tá? Então, eu vou fazendo, vai colocando a cor, ó. Eu quero cobrir o bolo inteiro. Eu quero que o bolo inteiro fique colorido. Então, eu vou mesmo fazendo uns fechadinhos aqui, ó. E depois eu vou só sobrepondo as cores. Por isso que tem que tá gelado, tá? A cada camada de cor que eu fizer, eu tenho que gelar o bolo. A única coisa que tem que tomar cuidado na hora que for alisando, é mão pesada, tá? Se é mão pesada, você tira a cor inteira. Então, a mão bem, bem levinha. Ó, aqui, ó, eu pesei, tá vendo? Parece branquinho. Agora, geladeira pra eu vir com mais uma camada e assim a gente vai fazer até acabar. Enquanto o nosso bolo gela, vou fazer aqui uma decoraçãozinha pra gente decorar ele como a bandeira do Brasil, né? Tem verde, tem amarelo, tem azul. Ela tem 27 estrelas. E a gente também vai fazer umas estrelinhas. Aqui eu tenho pasta americana comum, eu vou entrar com o CMC. O CMC seca a pasta, né? Deixa ela bem sequinha pra decoração ficar bem durinha também, não melar no nosso bolo. E ela fica bem perfeitinha. Tacar aqui, eu boto de olho, tá? Um tantão de CMC pra secar. E aí a gente primeiro engloba isso. Então, ó, englobou bem. Começar um pouquinho? Só vou abrir aqui em cima de um... Um peitinho de silicone. Deixar ela aqui. Vou fazer dos dois tamanhos pra na hora eu ver qual que eu acho mais legal, tá? Vou fazer as 27 estrelinhas. Vou deixar ela quietinha aqui, ó, no seco mesmo. Que já já ela seca. Esse tantão de CMC, essa pasta americana seca. Eu já tenho todas as estrelinhas já que a gente acabou de abrir. E vamos decorar nosso bolo. Agora, ó, gelou. Põe uma mão, ó, tá vendo? Não tá manchando. Tem uma pequena obra aqui, tá, gente? Mas tá tudo certo. E aí agora, a gente vai jogando as camadas de couro tudo em cima até ele ficar pronto. E aí Música Não tá 100% gelado ainda, tá? Mas eu vou agora começar a preencher os buracos sem... Então vou ver as cores, tá? Então aqui eu tenho mais predominância de verde e azul, vou colocar um pouquinho de amarelo. Música Vou escolher minha frente. Poxa, tá todo lindo. Vou usar essa frente. Vou ir colando, tá? De uma maneira aleatória. O meu buracuinho ainda tá molinho, então só vou colocando ele. Ela vai grudar no próprio buracuinho. Eu deixei uma separadinha, porque na bandeira do Brasil uma tá meio separadinha. Então deixei assim. Ah, eu adorei esse bolo. Tá muito a cara do Brasil, né? Me fale que você é do Brasil sem dizer que você é do Brasil. É isso aqui, né? Pra mim tá todinho o Brasil. Curti muito. Vou cortar pra gente ver como ficou por dentro também, né? Porque o bolo tá bem brasileiro também. Como eu te falei, isso daqui é um bolo de dois andares. Ele tem a divisão no meio. Embaixo tem os caninhos, tem tudo certinho. Eu vou vir aqui com uma faca. Com uma tabuinha, tá? Isso daqui é um salva-bolo, mas poderia ser uma tábua. Qualquer tipo de tábua pra você pegar. Pode ser um prato, pode ser um fundo de forma. Qualquer coisa, tá? Você pode pegar. Então eu vou vir aqui, ó. Só pra eu ter um apoio. Eu gosto até dessa parte. Quando é um bolo de altura dupla, eu não gosto nem de pôr a tábua. Eu já apoio logo com a minha mão, tá? Porque essa primeira parte que vai cair, ela não tem apoio, né? Pensa que é um bolo de altura dupla, não tem onde ela apoiar. Diferente de um bolo de dois andares, né? Que a gente consegue apoiar a tábua no bolo de baixo. Esse aqui eu não consigo. Então já vou colocar a mão aqui embaixo, ó. Vou vir aqui. Tiro. Ó. Essa parte. Vou pegar uma parte mais bonita pra gente... E agora tudo bem. Ó. Tá vendo? Então eu vou vir aqui. Apoio agora, ó. Minha tabuinha. Venho aqui. E faço. Faço o meu corte. A gente consegue desacoplar também o bolo, né? Se eu quiser, aqui como tem um isopor, a hora que eu fiz o primeiro corte eu posso só tirar, puxar e servir, né? Eles separadamente. Então eu vou cortando. Posso cortar o bolo inteiro de cima e depois pro de baixo eu desacoplo e corto separadamente. Aí você que vai mandar, tá? Então aqui, ó, já tirei o pedaço do meu bolo. Vou pegar um pedaço mais bonito pra gente pôr no prato. Servir. É uma massa manteigada com brigadeiro de carpirinha e o limãozinho cristalizado que tá aqui, ó. Quero tirar bem uma casquinha de limão. É um limãozinho mesmo com casca e tudo, ó. Que fica... Nossa, isso daqui você não tem noção. Fica muito, muito, muito maravilhoso. Comer um pedacinho, né? Porque já que estamos aqui, não é mesmo? Hum... O limão... Tem uma texturinha na casca, mas não fica nada amargo. Delícia. Mais brasileiro impossível. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, que já já eu solto mais países aí da Copa do Mundo pra você ter mais inspirações de sabores, né? Que você pode fazer e de decoração também. Se você gostou, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, compartilha com um monte de gente e não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Beijo!